Música Após uma semana ensolarada, não deve dar praia neste sábado, já que a previsão é de sol entre nuvens com probabilidade de chuva pela manhã e à noite. A temperatura deve variar entre 24 e 32 graus. O tempo melhora no domingo, onde não há grandes probabilidades de chover e a temperatura varia entre 23 e 33 graus. Se programe com a LFTV e confira a Agenda Cultural. Música